E aí, torcedor colorado, reapresentação do Inter nesta terça-feira com algumas novidades. Alemão, alemão está de volta, já foi liberado para os treinos após passar alguns dias com sintomas gripais. Tyson, Tyson saiu preocupando ontem, faz um trabalho interno na academia e será reavaliado amanhã, teremos notícias. No mais, coletivo dos reservas aqui no CT. Os jogadores que não participaram ou participaram menos tempo no jogo contra a América Mineiro fazem essa atividade de coletivo. Tivemos alguns jogadores titulares correndo por aqui. Heitor, Depena, Gabriel e Mercado. E a última novidade, Wanderson. Wanderson realiza seus primeiros trabalhos individuais com bola. Deixa o like, compartilha o vídeo e amanhã tem mais Boletim de Treino.